Controle Total Não, vou x1 não, velho, não tô dando bala não, tô ruim, tô ruim Controle Total, é 2x2, Controle Total Não vou, eu sou ruim Mano, eu joguei com um cara que ele era pó drolatra É, é Aquelas pessoas que eram loucona competa, tá ligado? E aí ele falou assim, que se eu mandasse a foto do meu pé, ele me dava 50 reais Você mandou? Já falei que eu faço rodízio Não te mostro minha galeria Não te mostro Você mandou a foto do Pezoca? Ah mano, mas o pezão aqui amassou Ele falou assim, ah mano, esse pé não vale muito mais que isso não Não mano, seu pé parece abóbora Não mano, meu pé tá osso Ano passado caiu uma caixa nele e minha mãe tá osso, até osso Não melhora mano, parece que ela falou, pirracei, não vou, não vou Não mano, o Boca 19 tem como você dar pronto? Não vou Eu não sei quem que ensina essas coisas pra ele não, Baiano Esse menino ia te fingir de novo Coringa, Baiano Não foi? Eu quero dar um beijo na boca dele, será que ele deixa? Ah é? Esse menino tá diferente demais Esse menino tá diferente demais É um pouco de novo, amigo Tá acontecendo contigo, Pivete A minha mãe, o gato entrou aqui Tu tem gato, é mano? Eu não sabia que tinha gato não Ô coriga, ô coriga Quê? Eu sou um gato, eu sei que tá gato Olha lá Mentira Mentira Mentira, faz de novo Mentira, faz de novo Ele fez beijão, mano Cê tá apertando o gato aí do seu lado que eu sei, mano Tá matando o gato subrogado, mano Daqui a pouco ele passa no rosto ali, mano, matei meu gato, brava Meu gato morreu, não sei como Meu gato morreu, não sei o que aconteceu Eu sou um gatinho e você vai fazer bora de gato Minha mãe, tira o gato daqui, por favor Tá vendo? Sabe o que você tava fazendo Um tiro nele Ah, mano, esse cara não morre não Ah, mano, tá para aqui, ô Ele entrou aqui, ele vai querer chegar aí, ô Tem um outro aqui dentro, aqui, mano Deixa a bola pra ele entrar Pô, não taca o nabo aí, só Tira a pistura Ô coriga, cê resolveu aquele B.O. com a... Ô, ô, Bogater 9 Cê resolveu o B.O. com a Mônica, mano? De Mônica Minha vara eletrônica Nô, mano, tava na cara que era... que era piada, mano Rasta, rasta, tá te chamando Não quero nem saber Rasta a buta pra cá que eu peço Ah, mano, vai se ferrar, mano Ô, Baiano, qual que é o animal que fala por quê? Vai ser não, até eu tô renegado aí, ó Por quê? Nô, mano, muito burro, mano Tipo assim, tá ligado? Não, mano, você já escutou, não escutou, não sei Eu escutei, mano, só que eu fui de... tá ligado? Curioso mesmo, só pra saber o que que ia pegar Pô, o renegado Aqui, aqui nas costas Pegou esse aí, ó Só que nascer, ó Só que nascer comigo Ah, mas esse cara aqui tá achando que ele vai amarrar todo o meu paeiro Tom, meu gilho Fala comigo, meu mano Será que você me se consegue? Não, agora, sério, meu Mô, buga 19, eu fiquei sabendo que você arrumou mó treta com os dois gordinhos lá, mano Não sei Eles brigaram de novo o renegado Eles brigaram de novo os dois gordinhos, né, mano? Não O que é isso? Meus outros Toma, que bravo Já ia começar a xingar vocês que vocês estão falando assim dos outros O renegado, o renegado Fala aí, meu mano E aquele negócio que eu quiser ser rasgou? Que negócio? Ai, que papo é esse, velho? Ai, que meretano Que isso, mano, as aulas precisam voltar o mais rasgou, mano Vocês estão cancelados Que brava Esse menino vai voltar pra escola, vai ser denunciado, mano, ZT Que isso, mano Tomou o famoso Ei, buga, o que que tá te ensinando isso aí, meu irmão? Ei, renegado, você é má influencer, mano É que eu sabia que eu ia adagiar Agora que o renegado lembrou que eu fui relembrar da irmã É, mano, é isso que você tá ligado, né, mano Ô, não, ô, ô, buga, dezenove Tu chega pro seu amigo e fala assim, ô, mano E a dani? Aí ele vai falar assim, vai, fala Pergunta que dani E a dani, que dani? Não vou nem, não vou nem te perguntar, não mano Ele já falou perguntando, mano Essa danificada aí não vai dar, não, tá ligado? Essa aí depois que eu vi que era pesado Eu vou te falar, o nível tá baixo, viu Olha a massa aí Beleza. Será que já tem isso aqui? Nossa, deu um capão, tomei aquele nó, mano. Tá ruim, tá ruim. Esse filho da rapariga tá em cima da casa? E você não sabe de uma piada não, seu mineiro? Você tá me chamando de mineiro ou seu... Baiano. Onde que é o Boca mora? Ó, ó, vou contar uma piada, é para aí, vim. Então vai. Falaram que suas piadas é tudo boa, Baiano. Deixa eu ver, conta aí, eu vou todo ele para aí. Eu pintei um pintinho porque ele tem a bunda de lado. Um dia ele soltou um peito e deu um cavalo de pau. Quê? Ô, Baiano, você mora onde aqui na Baiana? Eu moro na minha casa. Não, mano, que nojo. Pior que ninguém ligou para a minha piada, cadê? Onde é que você explica aqui? Que barulho? Bota aí, mano. Na moral, que piada é ruim da peste, mano. Tava cheio de expectativa, mano. Eu moro em Alagoas. Ai, eu fui aí já. Que tira. O Boca, você falou uma mentira, você já falou que foi em todos os lugares. Não, esses esbozeiros não funcionam, mano. É porque eu vou na balada, eu só vi... Ô, Boca, ô, Boca, tu já foi em Búzios, capital de BH? Já. Você que não quer acreditar, mas eu já fui, já. Já foi? Foi mal, mano. Eu acredito. Eu sou turista, velho. Eu conheço todos os lugares. Eu sou ligado. Duvido que tu foi para a Búzios, capital de BH, mano. Certeza que você não foi. Lá não tem uma cachorra de lacuna. É, 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 é essa mesmo. Filha da mãe, acertou. Acertou, miserável. Ele tá andando muito no Google, viu? Lá na base, lá na base, lá na base. Brava. Gelo, gelo renegado, gelo, gelo. Não tem gelo, não tem gelo. Não tem gelo. Então toma essa dança aqui, ó. Deixa eu fragar, vai. Manda pra mim, mano. Manda pra mim, essa aí. Não tem aí não. Manda aí. Eu cheguei... Eu cheguei hoje... Ó, tá minha daça, tá minha daça. Que branco, velho. Você gostou, Coringa, do meu Bom Dia de hoje? Bom Dia de Gui. Puta? É o quê? É o quê? Nós tá aqui... Bom Dia de Gui. Bom Dia de Gui. Bom Dia de Gui, burro. Bom Dia do Codiguim, preula. Ah, mas eu mandei o Codiguim, não mandei, não? Aham. Aham, bons amigos. Não vou te responder. Não, mano. Codiguim é bom. Sempre quando tem Codiguim novo, eu já tô chegando no... Doitei. Nossa, esse cara aqui tomou. Ele vai salvar, ele vai tentar salvar. Vou mandar minha irmã pra você, você e bagaça. Entendi nada que você falou, maluco. Eu dei minha irmã pra você, você e bagaça. Aham. Cadê ela? Aqui no meio das minhas pernas. Ah, essa piada é ruim. Só piada ruim, bicho? Vou contar uma piada. Nossa, mano. Show dos horrores, saci nessa cara. E o Mano Pento... Pô, para do meu Mano. Fala aí, meu Mano. Eu tô renegado. Oi! Ah, o Mano, meu colega. Tem o Pento? Nada... Não vou te falar, não. O quê? Pera, pera. Deixa eu contar a piada. Ah! Todo tiro. Eu tenho uma cara que nasceu pra lá. Ah! Não, mano. Tô muito ruim. Que nojo. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. O pivete tá aqui, ó. Ah! Ah! Vem, 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 renegado. Vem, vem. Dá um tiro nele. Você tá me salvando, renegado? Eu já tô morto. Tô vivo. O baiano tá aí do seu lado. Não sei se eu te falo agora ou daqui a pouco. Tô morrendo. Tô morrendo. Mas é buroso, viu? Nô, mano. Teve uma briga de cego ali. Que misericórdia. Eu não vou jogar. Se tu, ô. Não vou. Tá, por favor. Não vou. Não vou. É favor. Show de horrores. Então, Tato, faz um favor pra mim. Start aí a partida pra fazer um favor. Obrigado. Nu, mano. Fiquei mal precisando a atenção no Mickey Mouse. É, meu filho. É, oi. Tá ligado. Curita, bora dar um filho pra gente? O quê? Ô, ô, querido, não. Você não tá cuidando nem do seu gato. Você apertou o seu gato pra ele fazer um miau, mano. Eu não tô acreditando que ele apertou o gato. Ele apertou o gato. O gato já saiu de perto dentro da hora. Que isso? Ali era eu. Aqui, ó. Olha, mano. Ele apertou mesmo o gato. Ele apertou o gato mesmo, fi aí. Ô, Buca19, tipo, que que é isso, mano? Que brava, Buca19. Não, aqui é o gato brigando aqui, ó. Olha, igual ambulância. Buca19, tu tinha apertado... Não, mano. Igual ambulância. Ele tinha apertado o gato mesmo, mano. Eu tava zoando, mano. Ele tinha apertado. Caraca, Buca19, tu apertou o gato. Caraca, Buca19. Coringa, dá o cover aqui que tem um dinossauro. Dinossauro. Pode ir que eu tô olhando. É um dinossauro. É um dinossauro. É um dinossauro. É um dinossauro. Brava. Capa. É um dinossauro, mano. Capa. Capa. Escondi. Deitei. O dinossauro me deitou. É um dinossauro. Vamos repetir. Dinossauro. 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 Graça, meu irmão. Centauri. Confio. allesнюro. Foi mal, foi mal. Dinossauro. Porra! них notes, estipos. ciico minutos de marquinhos... Já apareceu um aveia no meio da minha testa. Tanto que eu estou sentindo dor de cabeza, de jacket Väzerys. It's a Dinosaur, let's... Dinosaur. Ô, Pedro, bravíssimo, hein, mano. Hoje esse cara deve estar pedindo desculpa até hoje, mano, na moral. Não dá, família, não dá, mano. O Boca 09. O vovô respondeu. Olha que gelojeto. Só capa. Olha, ele não acertei. Olha! Pega, pega! Para do Dinosaur. Salve. Não, mano, essa dificuldade está estranha. Ela está de um jeito que eu não estou acertando o Dino. Beleza, Corrinha. De novo, pelo rápido. Tão baixo. Não dá no partido. Opa, bugadão. Ai, não tem bugadão mais. Não, mano. Não, mano. O que eu fui lembrar desse Dinosaur. Não tem que assistir esse vídeo acabar aqui, mano. Boca 09. Qual que era a música que a gente estava cantando na hora que eu te liguei? Não sei. Não, sério. Mano, por que eu estou com duas Thompson e não estou com cole... Estou morrendo. Pega, pega, pega! Pega, pega, pega. Pega, pega, pega no soco. Pega. Pega, pega no soco. Pega, pega no soco. Já peguei, já peguei. Ai, tomei. Sai. Brava. Capa. Pode ruxar, pode ruxar. Mano, eu odeio por aí, mano. Esse cara não deu um tiro, ele acertou só no gelo. Não, eu certezo. Não, não dá. Dá, dá. Dá que eu vou salvar. Você é doido, Bayern? Você já viu te deixando morrer? Tá. Ok. Não, eu morreria de bom. Aí você vir morrer comigo é uma maravilha. Vem, 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 Renegado. Vem, Renegado. Tá subindo pela escadinha aqui, ó. Vem, Renegado! Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Ele vai aparecer agora. Ele vai aparecer agora, ó. Um, dois, três. Vou dar três capas. Vou dar três capas. Olha. Nossa. Ele matou, velho. Ele matou eu e não matou o Bayern, velho. Ele matou só tu, mano. Ele põe na força do... Brava. Ai, ai, meu Deus. Se todos os pedidos do mundo eu tivesse que fazer, eu te pediria eu apenas... O Boca-19, tu tem que falar, meu pivete. Tu vai, tu vai. Eu quero saber a música. Eu quero saber. Vai. Beleza. Então, beleza, então. O Boca-19, ele é igual o Alok, tá ligado? Ele tem um tempo de uso, mano. Na hora que ele cansa, ele pare. Não, mano. Não, mano. Tá recarregando o cabo, mas que daqui a pouco... Tá recarregando. Daqui a pouco ele dá o Curi. Além da sua... Ó o Dinosaur. Ó o Dinosaur, Dinosaur, Dinosaur. Capa no Dinosaur. Um tirinho nele, um tirinho nele. Nossa. Pega, pega. Um tiro, um tiro. Pega, pega. Nossa, mano. Que briga de cego. Esse cara te derrubar, mano. Vai pra cima, ó. Uhul. É guerra. É guerra. Ganhamos. É um Dinosaur. Vamos repetir. Dinosaur. Dinosaur. Vermeca. Parra. gerei-parece. vida出來. Melir玉as. Coméns. Play, 3 2 4 5 7 TransIGHnamor.